Eu sou Oswaldo Pascoal, mais conhecido por Grand Che, o grande barão da droga desta cidade. Eu fui o melhor traficante desta cidade. Fiz coisas terríveis e horríveis. Eu matei, eu destruí famílias, eu já roubei bastante para conseguir a droga. Eu não sabia o que eu fazia, eu só fazia, só sabia o que tinha que fazer. Tudo bem? Olha, isto aqui é um assalto, calado, e quem chamar a polícia vai ser o primeiro a morrer. Você passa para aqui, vamos, e você começa a desvaziar tudo. Quero dinheiro e medicamento, já, agora, ninguém grita, vamos. E você passa no chão, todo mundo no chão, vamos. Mas eu sou inocente, chão. Resposta é nada. Eu sou inocente mesmo. Eu não sei, não sei, não sei, eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu não sei, não sei, não sei explicar onde é que vem esse sentimento da alegria, amor e paz que encheu meu coração. Mas eu sei, só que alguém me tocou, me tocou, me tocou, transformou meu ser. Eu sou inocente mesmo. Eu não sei, não sei, não sei, não sei explicar o que aconteceu comigo. A sua graça me alcançou, o seu sangue me libertou Naquela cruz, meu iaia, oh meu iaia Hoje eu sou, o que sou, nova criatura eu sou Porque ele chegou mais perto de mim Mas eu digo o que eu não sei, não sei Eu sei o que eu já dei pra ser amado assim Mas eu não sei, não sei Mas eu acho que eu paguei pra me receber o seu amor Amor, este homem Ele me deu uma nova história, amor Transformou a minha vida, amor Ele me achou de amor, alegria, amor Ele é Jesus que nasce, quando eu chego mais perto Quando eu chego mais perto, todas as coisas mudam Quando eu chego mais perto, quando eu passar Nada fica imutável Aconteça o que acontecer, mas eu quero estar No meu Senhor, no meu Salvador, o meu iaia Quando eu morro com ele, eu estou Quando eu morro com ele, eu estou Quando eu morro com ele, eu estou Já não sei viver, seu meu Jesus Já não sei viver, seu meu Jesus Já não sei viver, seu meu Jesus Realmente mudou a minha vida E esta é a história da minha vida Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.